E a gente discute Mas o que tá na mente nunca muda e não se ilude Achando que eu vou te deixar tão fácil assim Você me adiou, seu lindo Que eu ainda não entreguei as flores E eu falei pro Camai, tô apaixonado demais O que a gente faz, mas ele também tava na mesma E essa mina é intensa Já botou todas as fichas na mesa E eu não tô sabendo lidar Passa mal demais Afigado demais Não, não 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 Não